Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais e você que está aqui no canal, inscrito e com o sininho ativado. Se não tiver, ativa o seu sininho, inscreva-se no canal e venha fazer parte da família Coronavê. Bom, vou trazer mais um vídeo para vocês e esse vídeo é em decorrência a um vídeo que eu fiz agora há pouco que eu percebi que a galera não gostou muito, que foi mudar o idioma para português ou inglês no CorelDRAW. Vou mostrar aqui para vocês, a galera deu 23 deslikes aqui, 41 likes no vídeo e eu expliquei conforme diz o meu amigo aqui, que eu tinha falado aqui nos 9 minutos e 16 como que a gente faz isso. Mas eu vou dar um mole para vocês, como eu sempre dou, vou dar um mole ainda melhor para vocês. Eu estou aqui com o meu CorelDRAW 2021 aberto e aqui nós temos em global aquela possibilidade de trocar de idioma, mas isso se você tiver instalado os dois idiomas, não é isso pessoal? Só que eu vou dar um mole melhor para vocês ainda, o meu CorelDRAW 2021 está em dois idiomas, mas o nosso 2020, que é para teste, está apenas em inglês e eu não quero usar, reparar a instalação dele para fazer esse processo. Então, eu vou dar um processo muito mais rápido para vocês, deixa eu entrar aqui em global também, global e aqui em global você vai ver que ele está apenas em inglês. Se o teu estiver assim, apenas em inglês, eu vou te dar esse mole aqui, você fecha o seu CorelDRAW e aí você vai receber inteiramente grátis o instalador do CorelNaveia para o seu CorelDRAW 2020 ou para o seu CorelDRAW 2021. Você escolhe aí, o meu 2020 está apenas com o português, então o que eu vou fazer? Vou dar dois cliques no meu instalador, ele vai abrir aqui para a gente, dois cliques. Dessa forma, ele vai falar aqui, por favor, não faça re-upload desse caso dê os créditos aí para o CorelNaveia e tal, beleza? E aqui, você vai clicar em aceitar. Clicou em aceitar, vai vir mais um termo aqui, mesma coisa, basta você vir em instalar. Aí você vai dar permissão para o seu sistema operacional, ele vai terminar a instalação, vai abrir a página do CorelNaveia aqui, para você visitar o CorelNaveia também e dar um likezinho aqui para a gente, deixar algum comentário, beleza? Fecha aí o seu navegador e agora a gente vai abrir o nosso 2020 aqui e ele já vai me perguntar agora se eu quero português ou inglês, vou colocar português agora. Pronto, rápido e fácil, mais fácil do que você ter que ir lá nas propriedades do sistema, adicionar e remover programas e reparar o programa, correndo risco ainda de fazer uma besteira ao invés de reparar, acabar desinstalando o programa. Vamos aqui de novo, global e agora a gente tem português e inglês, beleza pessoal? Bem fácil, né? Mais fácil que isso, impossível. E se você tiver com o mesmo problema na versão 2021, ele vai servir também para a versão 2021. Sei, tradução rápida, CorelDRAW 2020 e 2021. Você escolhe qual das duas versões que é o seu. Vou estar liberando os dois arquivos aqui, vou liberar esses dois arquivos. Se for a versão 2021 seu, você usa esse aqui, o roxinho, vem aqui em aceitar, faz a mesma coisa e está ok. Se caso for a outra versão, você usa essa versão. Vou estar enviando esses dois arquivos para vocês. O link vai estar na descrição do vídeo, ok? Eu acho que vai facilitar e aí, para aquela galera que deu um dislike lá no vídeo lá, por favor, deixe um like nesse aqui, que eu acho que vai ajudar bastante vocês aí. Eu vi que tem 23 pessoas que não gostaram aqui do jeito que eu falei a respeito, né? E numa outra live a gente mostrou também qual é o setor da instalação do Corel que a gente vê isso, mas a galera não gostou. Compreendo perfeitamente, realmente eu poderia ter feito já de cara o tradutor para vocês. Mas eu estava sem tempo, pessoal, e sem tempo, com alguns problemas pessoais também para resolver, eu resolvi fazer esse material para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, basta aí instalar, viu? Faz sim, abrir o Corel, já está com os dois idiomas para você, ok, pessoal? Meu muito, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Não esquece do like para dar uma força, aquele comentário maroto também. Não vai ter senha, tá, pessoal? O link vai estar na descrição e eu vou jogar direto no Mega para vocês. Depois eu vou estar publicando lá no site e colocando também um link para o Mega, ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo do Corel na Veia.